Setembro chega trazendo uma onda de festas para o Tocantins. O mês começa com o Dia da Independência, em 7 de setembro, um dia de orgulho nacional que comemora a libertação do Brasil de Portugal. Logo depois, o Tocantins homenageia sua padroeira, Nossa Senhora da Natividade, no dia 8 de setembro. Este feriado religioso é uma prova da forte fé e herança cultural do Estado. Essas datas são um momento para famílias e comunidades se reunirem, celebrarem suas raízes e aproveitarem o clima festivo. No entanto, elas também trazem mudanças no funcionamento normal dos negócios. Entender essas mudanças é essencial para moradores e visitantes aproveitarem os feriados sem problemas. Para muitos, os feriados significam preparar refeições especiais e fazer compras de última hora. Entender os horários dos supermercados é fundamental para evitar correrias. No Dia da Independência, a maioria das grandes redes de supermercados, incluindo quarteto e açaí, permanecem fechadas. No Dia da Padroeira, porém, alguns supermercados funcionam em horário reduzido. Por exemplo, os supermercados quarteto podem abrir das 8 da manhã a 1 da tarde, enquanto o açaí pode seguir um horário semelhante, sujeito a variações entre as lojas. É sempre aconselhável verificar com o supermercado local os horários exatos de funcionamento durante o feriado. Os shoppings costumam se tornar centros de atividades durante os feriados, oferecendo uma mistura de compras e entretenimento. No Dia da Independência, a maioria dos shoppings no Tocantins, incluindo os de Palmas, Araguaína e Gurupi, permanecem fechados. Isso permite que os funcionários aproveitem o feriado nacional com suas famílias. O Dia da Padroeira tem uma abordagem um pouco diferente. Enquanto alguns shoppings podem permanecer fechados, outros podem funcionar em horário reduzido, geralmente da 1 da tarde às 9 da noite. Isso proporciona uma oportunidade para quem busca fazer compras depois das comemorações ou um passeio em família. Seção 5. Tentando a Sorte Casas lotéricas nos feriados Para aqueles que esperam tentar a sorte, as casas lotéricas geralmente permanecem fechadas, tanto no Dia da Independência, quanto no Dia da Padroeira. Isso se alinha com o fechamento da maioria dos estabelecimentos comerciais nesses feriados. É melhor comprar seus bilhetes de loteria com antecedência, ou esperar até depois dos feriados para evitar decepções. Seção 6. Entregando as encomendas Serviços dos Correios Os serviços dos Correios, sendo uma entidade federal, são suspensos no Dia da Independência. Isso significa que não haverá serviços de entrega ou retirada de correspondências. O Dia da Padroeira segue um esquema semelhante, com os correios fechados. É aconselhável planejar suas necessidades com antecedência e concluir qualquer tarefa urgente, antes ou depois dos feriados. Seção 7. Serviços Essenciais Bancos, Saúde e Transporte Enquanto a maioria dos estabelecimentos comerciais ajustam seu funcionamento para os feriados, os serviços essenciais permanecem disponíveis. Os bancos estão fechados tanto no Dia da Independência, quanto no Dia da Padroeira, mas os caixas eletrônicos, ATMs, ficam acessíveis para saques e consultas de saldo. Os serviços de saúde, incluindo hospitais e serviços médicos de emergência, funcionam normalmente, garantindo que as necessidades médicas sejam atendidas 24 horas por dia. O transporte público pode operar em horários reduzidos, com menos ônibus e rotas alteradas. É melhor verificar com a empresa de transporte local os horários específicos. Seção 8. Jantar Fora de casa Disponibilidade de restaurantes A comida é parte integrante de qualquer celebração, e os feriados não são exceção. Enquanto muitos restaurantes optam por fechar no Dia da Independência, alguns, especialmente aqueles em áreas turísticas ou que oferecem cardápios especiais de feriado, podem permanecer abertos. O Dia da Padroeira tende a ter um número maior de restaurantes abertos, atendendo famílias e pessoas que celebram a ocasião. No entanto, é sempre uma boa ideia ligar com antecedência e confirmar a disponibilidade, especialmente se você estiver planejando uma grande reunião. Sessão 9. Destaques locais O pulso do Tocantins Para os moradores do Tocantins, esses feriados são uma mistura de tradição e adaptação. Enquanto os fechamentos permitem uma pausa na rotina e uma chance de se conectar com os entes queridos, eles também exigem planejamento e ajustes nas agendas diárias. Muitas famílias aproveitam esse tempo para viajar para suas cidades natais, participar de procissões religiosas ou simplesmente aproveitar o clima festivo. As ruas ganham vida com as cores da bandeira do Brasil, o aroma de comidas tradicionais e os sons de música e risos. Sessão 10. Abraçando o espírito festivo Apesar das mudanças no funcionamento dos comércios, o espírito de celebração permanece inabalável. As ruas do Tocantins ganham vida com as cores da bandeira do Brasil, o aroma de comidas tradicionais e os sons de música e risos. Famílias se reúnem para refeições festivas, participam de procissões religiosas e desfrutam da companhia de seus entes queridos. Os feriados oferecem um momento para refletir sobre a história da nação, homenagear sua padroeira e abraçar o calor da comunidade. Sessão 11. Planejar com antecedência para um feriado tranquilo. Seja você um morador ou um visitante do Tocantins, entender o funcionamento dos feriados é fundamental para uma experiência tranquila. Planeje suas compras, compromissos e viagens com antecedência para evitar qualquer inconveniente. Lembre-se de abastecer-se de itens essenciais, confirmar o horário de funcionamento dos estabelecimentos e abraçar o espírito festivo. Essas datas são um momento de celebração, reflexão e união. Sessão 12. Conclusão. Equilibrando. Celebração e conveniência. O Dia da Independência e o Dia da Padroeira são feriados importantes no Tocantins, oferecendo um momento para celebrar a liberdade, a fé e a herança cultural. Embora esses feriados tragam mudanças no funcionamento normal dos negócios, compreender esses ajustes, permite uma experiência tranquila. Ao planejar com antecedência, respeitar os fechamentos e abraçar o espírito festivo, moradores e visitantes podem aproveitar ao máximo esses dias especiais no Tocantins.